Eu tava num relacionamento onde a gente brigava pra caramba, muitas idas e vindas e términos e bagunça e acabei traindo meu namorado com um cara chamado João. Foi assim, eu tava num barzinho e aí esse João apareceu. E nós dois começamos a ter aquela troca de olhares, aquela sinergia, aquela coisa gostosa. Eu com 27 anos de idade e ele com 41. E aí a gente começou a beijar, a se pegar e foi aquele fogo, aquela intensidade, aquela química, aquela loucura que fazia tempo que eu não sentia aquilo, né? E foi tão intenso, tão intenso que a gente decidiu sair do barzinho que nós estávamos e ir pra minha casa. Só que, sabe quando é interiorzinho, você tem que pegar ônibuzinho de rodoviária? É assim que a minha história se começa. E a gente foi pra minha casa, só que detalhe, ele não tinha dinheiro nem pra pagar o ônibus. Quem teve que pagar? Foi eu. No fundo do ônibus a gente ficava se beijando e se pegando louca pra fazer a parada acontecer ali mesmo. Só que não dava, né? Então nós esperamos chegar lá na minha cidadezinha. Quando nós descemos, a química tava tão louca, a gente tava com tanto tesão no outro que a gente acabou ficando num murinho atrás de um posto de saúde próximo da minha casa. A gente ficou lá mesmo, do tanto que foi intenso. Depois a gente foi pra minha casa, ficamos na minha casa um tempão. No outro dia ele ficou o dia inteiro na minha casa também. E depois ele foi embora pra casa dele. E nisso, ele até voltou no outro final de semana e a gente ficou. E lá em casa é assim, mora na casa da frente eu e no quintal mora a minha mãe com a minha irmã. E nisso ele foi e ficou e ele ficava assim, passava praticamente o final de semana comigo. E nisso eu comecei a perceber algumas coisas como, primeiro, eu namorava, né gente? Então assim, tava errado. Tava errado, eu precisava de consertar o meu relacionamento pra poder ficar com outra pessoa. E eu estava apaixonada por essa pessoa. E segundo, eu senti que o João estava dando em cima da minha irmã de 15 anos de idade. Então eram dois motivos perfeitos pra eu começar a falar não e decidir colocar um ponto final nessa história. E decidi que não. O João veio até atrás de mim algumas vezes pra tentar ficar comigo de novo e tal. Mas eu estava muito decidida e falei não. Então, nisso, eu e meu namorado sempre brigando, briga aqui, briga ali, eu decidi pôr o ponto final nessa história, nesse relacionamento que eu não estava mais aguentando. E nisso eu comecei a sair, comecei a me divertir, comecei a ir pro barzinho, comecei a ir aqui e ali e decidi ir pra uma festa. Aonde? Era bem na rua do João. E eu sabia que ele estaria por lá, né? Mas a gente foi, por mais que a gente tenha se visto, ele queria ficar comigo, mas eu estava decidida a não ficar com ele mais. Ele pediu pra que no final da festa eu fosse encontrar com ele, mas eu falei que sim, no final eu voltei pra minha casa e falei que não. No outro dia ele me mandou uma mensagem perguntando como é que eu estava. E eu estava com uma ressaca do caramba, tinha chegado 7 horas da manhã em casa. E ele perguntou se podia levar um refrigerante pra mim, né? Pra minha ressaca. Eu sabia que na verdade era uma desculpa pra ele me ver. Falei ok e ele foi levar esse refrigerante pra mim. Quando ele chegou lá em casa, a gente começou a ficar. E aí a gente começou a ficar e voltou tudo aquilo à tona, conversamos e resolvemos o ponto da minha irmã de 15 anos. Resolvemos aquele problema pra não ser mais um problema e beleza, ficamos em paz. Não estava mais namorando, tinha problema com a irmã, voltamos a ficar. Sabe que nisso, como a gente ia muito pro barzinho, perto da casa dele tinha um barzinho, Sempre rolavam umas conversinhas fiadas, umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. E aí a gente começou a perceber que estava rolando uma crisezinha de ciúmes entre nós dois. E nisso dessa crisezinha de ciúmes, a gente percebeu que a gente meio que estava gostando um do outro, assim, né? Aí a gente decidiu que ele viria morar comigo na minha casa. Foi questão de tempo, assim, ó. De tanto dormir lá, dormir lá, dormir lá, dormir lá, ele acabou indo morar comigo. Detalhe, gente. Ele era diarista. Não sei se vocês já viram o homem diarista, mas ele era diarista. E ele que fazia, assim, os horários dele, as rotinas, os lugares que ele ia trabalhar. Enfim, começamos a morar juntos. Só que, assim, a gente brigava demais. Era muita briga. Por mais que nós nos amássemos, a gente brigava por tudo quanto é motivo. Brigava na casa da mãe dele, na minha casa, na rua, no bar, no vizinho. Tudo quanto é lugar era motivo de briga. A gente brigava muito, muito mesmo. Em uma dessas brigas, a gente acabou brigando mesmo. E ele falando, olha, é melhor eu voltar pra casa da minha mãe. Não vou continuar morando aqui. Eu não gostei da ideia nem um pouco. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Eu te vejo nas quartas, venho pra cá na sexta e fico até segunda cedo. Aí eu falei, não, então tá bom, né? Ele voltou pra casa da mãe dele. Só que nisso, começou a ficar tudo estranho. Ele falava que vinha e não vinha. Ele falava que ia sair, tipo, cinco da tarde do serviço. Ele chegava na minha casa nove da noite. E claro que isso tudo era motivo de briga, de desavença, de mandar mensagem, de setaque, não sei o quê, né? E eu sabia, nesse dia que ele voltou pra casa da mãe dele, que ia rolar uma festa que eu queria muito que ele me levasse. E uma coisa que me incomodava é que ele só saía comigo nos barzinhos ali do nosso bairro. Nunca me levava pra outros lugares, né? Então a gente sempre tava rodeado daquilo ali. E nesse dia que ele voltou pra casa da mãe dele, ele meio que sumiu, parou de me responder, falou que ia pra minha casa, não foi. Apareceu no outro dia, oito horas da noite e eu fiquei pé da vida com ele e fui lá na porta da casa da mãe dele pra ter uma resposta, pra saber onde ele tava. Ele fingiu que estava dormindo, não me respondeu e eu decidi ir pro barzinho na esquina da casa dele. E lá eu fiquei. Só que aí, um sobrinho dele começou a conversar fiado no meu nome. Inclusive, aí teve uma briga no bar com o sobrinho dele, com ele. O sobrinho dele namorava a minha irmã. E eu fiquei muito pé da vida e fiquei sabendo que esse sobrinho dele falou que eu fiquei com um amigo dele nesse bar, sendo que era mentira. E quando eu descobri, eu mandei um monte de mensagem pra ele me justificando, falando que eu não tinha ficado com ninguém. Ele meio que me perdoou, né? Passou por cima daquela situação e nós decidimos conversar. Nesse dia nós decidimos que nós iríamos respeitar um ao outro, que nós iríamos fazer tudo certinho e eu pedi pra ele pra que ele não tivesse mais contato com esse sobrinho, porque esse sobrinho tava falando mal de mim, entendeu? Tentou acabar com o nosso relacionamento. Até que um dia, ele chegou lá na casa, na minha casa, né? Na casa da minha mãe, com esse sobrinho. E foi mais um quebra, porque eu falei, eu pedi pra ele. Aí a gente brigou, foi bagunça, ele saiu de casa. E sempre era assim. Ele ia trabalhar, voltava tarde. Aí, daí pra frente foi só pra trás. Ele começou a mandar mensagem pra outras mulheres no direct. Ele começou a curtir foto de mulher de biquíni, ficava distante, inventava mil desculpas pra não ter relação sexual comigo e aquilo me fazia muito mal. E sempre que eu tentava conversar com ele, ele falava que não tinha nada demais, que não tava acontecendo nada demais, que eu tava inventando coisa, sabe? E aquilo me deixava muito exausta. Até que um dia ele dormiu e eu decidi mexer no telefone dele. E aí eu coloquei a digital dele no celular dele e descobri que ele tava falando pras mulheres, pras pessoas que ele dava em cima, que ele não gostava, que ele não tinha nada comigo, que ele não dormia comigo, que ele não tinha ninguém, que ele tava sozinho. E é óbvio que eu acordei já ele com aquela briga e aquele pega pra capar e me dá uma justificativa. E aí ele me falou coisas muito pesadas, que eu, nossa, me marcaram muito. Que foi, eu realmente não tenho nada com você. Eu tenho nojo de você. Nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal e aí, aquele dia, ele até falou, eu vou dormir no outro quarto pra você dormir na sua cama. Eu falei, não, pode ficar aí. E eu fiquei na área da minha casa, eu chorava tanto e aquelas palavras mexiam muito comigo, que eu não tava acreditando que ele falou aquilo pra mim. No outro dia, quando ele acordou, ele acordou todo sorridente, todo feliz, conversando com a minha mãe, conversando com a minha irmã e ele saiu com a minha irmã pra tomar uma garapa. E eu fiquei muito mal e decidi sair de casa também. E eu fiquei umas três horas, assim, na rua mesmo, sabe? Tipo, na rua vagando para esparecer a cabeça. Minha mãe super preocupada comigo. Mas eu só queria pensar que eu não tava bem com aquela situação. Quando eu voltei pra casa, ele já tava com todas as malas dele prontas pra ele ir embora. E eu pedi muito pra ele pra que ele não fosse embora pra gente conversar e ele tava muito certo e muito decidido. E ele ficou na minha casa até o final do dia. No fundo, eu acho que ele tava gostando da sensação de me ver mal, de me ver decaída, de me ver doente. Ele tava, parece que ele tava feliz com aquela situação. feliz em sentir que tava me fazendo mal. É que ele, de fato, tava me fazendo muito mal. E aí, ele decidiu ir embora. Aí, eu tive uma descoberta, que fica pra outro vídeo, que ele ficou com a minha irmã. Ele ficou com a minha irmã. Foram sete meses de relacionamento. Minha irmã tinha feito dezesseis e ele quarenta e dois. Gente, eu fiquei tão mal, porque eu era tão insegura com isso. Eu pedia tanto pra minha irmã e pra minha mãe. Se vocês souberem de alguma coisa, me conta. Se ele falar alguma coisa, se ele der em cima de você, me conta. Se ele der alguma brecha, me conta. Eu tinha tanta confiança nela. Eu falava as coisas pra ela, das minhas inseguranças pra ela. Eu falava sobre o que eu sentia. Eu pedia pra ela, pra ela me contar. Eu pedia pra ela, pra ela me falar. Ela teve coragem de fazer o que ela fez. Eu fiquei tão mal, tão abalada, tão arrasada, tão arrasada, que eu decidi sair da cidade que eu tava, que era uma capital do sudeste, e fui para o Rio de Janeiro. E nisso, nossa, quando eu fui pra ela, eu fui morar com meu pai, né? E no que eu tava morando lá, eu ainda estava muito abalada. Decidi tentar a senha das redes sociais dele, que eu já tinha tido uma vez. E eu consegui. Quando eu entrei nas redes sociais dele, ele não tinha trocado a senha. A senha era a mesma. E aí eu comecei a postar tudo o que ele tinha feito comigo. Tudo. Postei nos stories, postei pra todo mundo ver. E ele ficou muito mal. Ele começou a falar que eu era louca. Como é que eu tinha coragem de fazer aquilo. Eu queria mesmo expor a situação. Eu queria expor as mensagens. Eu queria expor os sprints. Eu queria expor tudo o que ele tinha feito pra mim. Toda a maldade que ele tava fazendo pra mim. Toda a sem-vergonhice que ele tinha feito pra mim. Pras pessoas verem quem ele era. Ele ficou tão abalado. Que até hoje ele não tem Instagram. Ele deletou o Instagram. E eu cortei laços com a minha irmã e com a minha mãe. Eu não tenho vontade de olhar pra cara delas nem a pau. Tem dois meses que eu tô morando longe da minha cidade. Eu às vezes sonho com ele. Às vezes eu tenho um pesadelo. Muitas vezes me dá muita saudade por conta da química. Por conta da parte boa que nós tínhamos. Mas eu sei que essa pessoa boa nunca mais vai voltar. E eu fico mal por sentir saudade dele. Eu não gostaria de sentir saudade dele. Eu fico abalada porque eu não sei se realmente é amor. Ou se é dependência emocional. O que vocês acham? Oi, minha querida. Tudo bem com vocês? A frase que definiria essa história é Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. A gente precisa primeiro se conhecer. Se entender. E fazer as coisas certo pelo certo. Você tava num relacionamento e começou um outro relacionamento Traindo o seu namorado. Qual a chance disso dar certo em questão de caráter, de personalidade? Como você vai ter certeza que essa pessoa vai ser fiel a você? Se nem você foi fiel a você mesma, sabe? Se você mesmo não teve os seus próprios princípios Os seus próprios valores ali naquele momento Se você não teve limite com você mesmo Como você vai colocar limite no outro? Como você vai entender como o outro funciona? A gente antes de querer entender o outro A gente tem que se entender A gente tem que saber realmente o que a gente faz Pra onde a gente vai O que a gente quer O que a gente aceita E dar esse lugar pra nós mesmos Dentro da nossa própria perspectiva de vida Vocês poderiam dar certo? Poderia dar certo Desde que houvesse limites em diversos momentos Ah, eu fui me perdendo Eu fui fazendo isso, eu fui fazendo aquilo Cara, mas quando você entende até onde você aceita E até onde você não aceita mais Você coloca uma média É como se fosse um portão Entendeu? Chegou aqui, daqui você não passa Entendeu? Aqui eu já não permito mais Por quê? Porque tá me fazendo mal Porque já tá mexendo com a minha saúde mental Porque já tá mexendo com o meu emocional Porque já tá mexendo com a minha família Pô, desde o começo O traço dele veio aí a sua irmã Veio a sua família Entendeu? A resolvi Será mesmo que foi resolvido? Porque essa confiança que a gente dá pro outro Muitas vezes é uma falta de confiança Que falta na gente mesmo Falta de confiança no quê? Na nossa própria intuição Na nossa própria vontade e forma De enxergar as coisas De entender 27 anos de idade É uma idade boa Pra você se autoanalisar Buscar desenvolvimento pessoal Começar a frequentar outros lugares Olha, outra coisa que você falou na sua história Ai, ele sempre me levava naquele lugar Significa que o seu radar de vida Tá rodeado disso Se ele tem fofoca Tem conversa fiada Tem mentira Você continua frequentando esse lugar É porque você não teve capacidade de sair dele Mulher, toma um banho Vista a melhor roupa que você tenha Vai no lugar que você nunca foi Toma uma bebida que você nunca tomou Experimenta um prato que você nunca comeu Respira fundo Começa a pesquisar coisas que você Nunca pesquisaria Ler livros que você nunca leu Comece a trazer outro tipo de hábito Pra sua vida Quando você começa a buscar outros hábitos Automaticamente A sua vida vai mudando E vai se moldando E vai se encaixando naquilo Que você realmente quer Caso contrário Você pode estar aqui em Paris Lá no Japão Que você vai continuar atraindo Esse mesmo tipo de homem Esse mesmo tipo de situação Se não é com a sua irmã É com a sua amiga Se não é com a sua amiga É com a sua prima Se não é com a sua prima É com a sua chefe Sabe? Por quê? Porque é o que você está reverberando A Paula A culpa é minha Sim, nós somos 100% responsáveis Pelas coisas que a gente faz Desde que a gente entra na vida adulta Uma coisa é você ser criança Outra coisa é você ser adulta Você já é uma mulher adulta Então é necessário Você pegar a sua parcela De responsabilidade Ressignificar ela Dentro do que você realmente quer pra você E você em busca disso Escreve no papel as suas metas O tipo de homem que você gostaria E se pergunte Eu sou um tipo de mulher Pra estar do lado desse cara? Eu quero um cara que me trata Assim, 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 assim Assado Mas você tem um patamar pra isso? Você tem desenvolvimento pra isso? Você é segura de si mesmo Pra ter um relacionamento saudável? Tem muitas coisas Que a gente precisa de moldar na gente Pra gente alcançar aquilo Que a gente realmente quer Tá bom? Eu espero que esse conselho sirva Pra que você mude os seus hábitos Mude os seus ambientes E seja muito feliz Porque mulher, você merece Você merece e muito E faça as coisas O certo pelo certo Tá bom? Me manda sua história No stories Canal de edpaula Arroba de mei.com Curta, comenta, compartilha Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo